Ô Léo da 17, eu vou falar pra tu Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Ô mano DJ K, eu vou falar pra tu DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Olha só o que ela faz, ela pega meu peru Olha só o que ela faz, ela pega mega 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 meu peru Pega, 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 pega meu peru Pega, 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 pega meu peru Coloca na boca, na chota, depois no cu Olha só o que ela faz, ela pega meu peru Coloca na chota, na boca, depois no cu Coloca na chota, na boca, depois no cu Coloca na boca, na chota, depois no cu Ô Léo da 17, eu vou falar pra tu Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Ô mano DJ K, eu vou falar pra tu DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Fala sempre bruxaria Ela pega meu peru Olha só o que ela faz, ela pega mega 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 meu peru Pega, 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 pega meu peru Pega, 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 pega meu peru Coloca, coloca na boca, na chota, depois no cu Olha só o que ela faz, ela pega meu peru Coloca na xota, na boca, depois no cu Coloca na xota, na boca, depois no cu Coloca na boca, na xota, depois no cu 16, 16, 17 Tem palavrão, tem palavrão Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria